Eu gosto da praia Quando o sol dourado despenteia o teu cabelo E um só sorriso teu desfaz o meu pesadelo Tens os pés na areia e o olhar sobre as ondas Duro muito que os tendas, não quero que te escondas Azo o mar é bruto, mas pode ajudar A ter outra vez vontade de gostar Azo, o mar é bruto, mas que voltou a chuva Com o mar... Azo, azo, mais... Vinte do mar... Não sei se, mas não quero que o mar... Sabe me pegue de esse tipo de areia e os outros A CIDADE NO BRASIL Ao longe desfaz-se a linha do horizonte E tu já voltaste desse sítio onde foste Protejo os teus ombros com o meu braço esquecido E o só sorriso teu, eu já não estou perdido E o só sorriso teu, eu já não estou perdido E o só sorriso teu, eu já não estou perdido A CIDADE NO BRASIL Eu gosto da praia à hora das gaivotas E o gosto da praia, à hora das gaivotas E o gosto da praia E o gosto de ti